Olha rapaziada, eu preciso ser muito bem claro nesse vídeo, porque eu tenho medo de ser mal interpretado quando a gente faz um vídeo, obviamente em tom de crítica, né? Eu não vou mentir aqui, mas não tô vindo aqui elogiar o Bento e falar como o Bento é um goleiraço e como o Bento, ele é especial. Eu venho aqui falar sobre uma fase complicada do Bento. A gente vai discutir o porquê dessa fase complicada, a gente vai tentar entender o que trouxe o Bento a esse momento difícil e a pergunta é bem clara, assim. Um Bento que depois da lesão voltou mal, hoje ele é um problema pro Atlético? Porque, assim, não tô falando que o Bento é um péssimo goleiro ou que o Bento nunca nos ajudou ou que o Bento não faz nenhuma defesa importante. Fez uma bela defesa na cabeçada do Mike, teve aquela defesa mano a mano com o Soares, que foi providencial ali pra virada do Atlético contra o Grêmio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente não pode ignorar os gols fáceis que o Bento vem sofrendo. E eu trouxe alguns números pra gente falar isso, mas antes, agradecer a KTO, nossa parceira, nossa amiga, e lembrar que usando o cupom 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Me ajuda a mostrar o meu patrão que vale a pena continuar apostando aqui no canal e te ajuda porque você ganha 20% de bônus no primeiro depósito e é o tipo de coisa que você não vai abrir mão, tenho certeza disso, sabe? Então eu faço um convite pra vocês, rapaziada, de pensar quantos gols que o Bento tomou recentemente, o Bento de 2023 pós-lesão, que o Bento de 2022 não tomaria. Porque o Bento de 2022 não salvou muito, 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 muito. Eu não tenho nenhum problema em falar que o Bento de 2022 foi fundamental pra basicamente todas as brigas que o Atlético teve na temporada passada. Foi gigante, foi gigante, gigante, gigante. Mas o Bento de 2023 pós-lesão já começa na estreia indo mal nos dois gols contra o Curitiba. Aí pra mim vai mal no gol contra o Grêmio. Pra mim vai mal no gol contra o Bragantino. Pra mim vai mal no gol contra o América. Pra mim vai mal no gol contra o Palmeiras. E nem todos são frangos. Às vezes tem falhas, por exemplo, eu acho que contra o Coxa os dois gols foram falhas. E tem bolas defensáveis. Como a do Palmeiras. Eu acho que o Bento em outros momentos já demonstrou uma capacidade de reação absurda que defenderia aquela bola. Ah, Thiago, mas aí você tá falando que o Bento ele é refém da própria qualidade dele. É óbvio. O nível de cobrança que você faz em relação a um jogador é proporcional a quanto ele pode entregar. E o Bento, até poucos meses atrás, era o melhor goleiro do futebol brasileiro. A gente batia na tecla. O Bento é um goleiro craque. Que influencia claramente o futebol, os resultados do futebol do Atlético. Só que deixou de influenciar. E com essa sequência de gols que a gente olha e a gente questiona. E é um Bento que, querendo ou não, tá influenciando negativamente. Então, olha a diferença de contexto, né? Um cara que era fundamental. Hoje a gente olha com... Cara, será que o reserva não é o suficiente? Será que o Léo Link entrando não seria melhor que o Bento? Lembrando, foi uma temporada que aconteceram alguns desgastes. Principalmente em relação às quase negociações do Bento. Tanto pra Inter de Milão, quanto pra Benfica. Então, acaba sendo um cenário que... O Bento, ele tinha uma expectativa de ir pro futebol europeu, sim. O Bento tinha uma expectativa de se mandar pro futebol europeu. Só que... No final das contas, ele acabou ficando e tudo mais. Eu trouxe alguns números pra gente ver em relação ao número de defesas. Tá. O goleiro que fez mais defesas no campeonato foi o Cássio, 93. Aí vem PR 90, Marcos Felipe 89, Léo Jardim 86. Aí tem o Gabriel Grando que vem sendo bem criticado no gol do Grêmio 82. Aí você vai descendo e você chega aqui no Bento. O Bento tá ali entre o nono, décimo goleiro que faz mais defesa no campeonato. Aí você vai me perguntar... Beleza, Thiago. O Bento é um cara que ele tá ali numa média. Tem goleiros bons perto dele. Bento, o Everton, o Rafael. Então, assim... É um número que eu acho importante a gente deixar claro que defesa ele continua fazendo. A questão é os chutes que ele vem aceitando. Ele não vem sendo mais aquele goleiro que cresce na frente de atacante. Em momentos pontuais, beleza, mas não vem sendo. Não vem sendo aquele goleiro que pega as bolas mais difíceis. Que passa mais segurança. Porque a defesa do Atlético, ela é frágil desde o seu Antônio Oliveira. Quando o senhor Paulo Autori entregou o cargo em 2020, a defesa do Atlético em nenhum momento foi uma defesa estável. Seu Antônio Oliveira, acho que em 21 jogos, ficou 19 tomando gol. O Wesley é a mesma coisa, a Turra é a mesma coisa, o Filipão é a mesma coisa. Eu acho que a gente não pode confundir um cenário defensivo com um cenário bom defensivamente. O Atlético em muitos momentos teve um cenário defensivo, mas bom defensivamente, pouquíssimo. Então a gente precisa dos goleiros. A gente precisa dos goleiros. Tanto que quando o Santos começou a falhar, a gente meteu o pé nele. Porque beleza, você vai entrar num momento de oscilação, a gente vai precisar te trocar aqui, porque, cara, não é um Atlético que é defensivamente seguro. E a partir do momento que não é um Atlético defensivamente seguro, vai estourar no Bento. Ah, mas isso não é pra acontecer. Mas acontece, é um cenário de anos. Não tô inventando aqui da minha cabeça. É um cenário de anos. Então o que que isso acaba proporcionando? A gente tem uma zaga insegura, uma defesa insegura e um goleiro inseguro. Aí se você for ver aqui os números de defesas difíceis, a situação vai piorar ainda um pouco pro Bento. Acho que o Bento cai ainda nesse cenário, tá? Calma aí que mudou tudo aqui. Tô quase trocando aqui, mano. Tô quase mudando aqui. Enfim, de defesas difíceis, o Bento tem 12 defesas difíceis no campeonato. Tá entre os 15 goleiros que faz mais defesa difícil no campeonato, sabe? O que a gente esperava que fosse um número mais significativo. 12 defesas difíceis no campeonato? Assim, a gente tá na 30ª rodada? É pouco, mano. É pouco. Aí você vai me perguntar o que eu considero defesa difícil. O que o perfil de estatística considera defesa difícil, né? Não especificamente eu. Mas... Eu acho que o momento do Bento é um problema. Eu acho que muitos dos tropeços que vinculam ao Wesley e a falta de tesão do time em muitos momentos eram defesas que o Bento poderia fazer e a gente estaria com uma pontuação melhor e brigando pelo título. Não é o único problema e não é por causa do Bento que a gente não tá brigando por algo a mais no campeonato. Mas acho que poderia ser pelo Bento que essa situação seria diferente, sabe? Eu não vejo muito contexto pra barrar. Eu não vejo muito contexto pro Wesley Carvalho, ainda mais sendo um técnico interino, chegar e barrar o Bento. Até porque, assim, é um cara que o Atlético ainda pretende vender, ainda pretende fazer dinheiro com o Bento. A última coisa que o Atlético busca nesse momento é desvalorizar o Bento. Mas que o Léo Link tava pegando mais que o Bento, o Léo Link tava pegando mais que o Bento. O Léo Link tava pegando muito mais que o Bento. Mas muito mais. Então, assim, é um cenário de... O titular tá pior que o Reserva. O Reserva deveria ser titular nesse momento. Não vai ser. E a gente espera cada jogo que o Bento volte a ser o que ele poderia. Ou que em algum momento ele já foi. Só que esse retorno ele tá se estendendo. Cada jogo é essa expectativa. Cada jogo é essa expectativa. Ah, mas você só tá falando isso agora. Mano, pode pegar muito conteúdo meu. Eu falo, cara, é o momento de alerta do Bento. É o momento de alerta do Bento. É o momento de alerta do Bento. Acho que já passou esse momento de alerta. Tá muito claro. Não vem nos ajudando. Óbvio. Não tô descartando o Bento. Não tô falando que a gente tem que dispensar o Bento. O Bento é um goleiraço. Só que pro momento do Atlético. O Atlético ele precisa de resultado o mais rápido possível. O Bento não vem sendo o goleiro que a gente imagina. E nem vem sendo um goleiro, cara, que a gente precisa. Isso é uma merda. Mas, no final das contas, é a realidade, sabe, rapaziada? Enfim. Acho que era isso que eu queria trazer aqui pra vocês, beleza? Quero que vocês comentem o que vocês acham aqui da situação do Bento. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, valeu.